Oi, galera, vamos lá. Olha! Vamos lá, vamos lá. Número 13. Número 13, 13. Número 0, double 10. Número 6. Número 0. Número 0, número 14. Número 6. Número 24. Número 7, número 16. Número 10, número 15. Número 0, double 10. Número 1. Número 12, número 16. Número 0. Número 10, número 15. Número 13, número 16. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Número 0, pastor número 01, shot 13. Número 3, go in town. Número 3, out, side. Número 16, shot 13, shot 13, shot 13. Número 0, out, side. Número 18, shot 13. Número 13, 3, out, the ball. Número 13, out, in town, foul. First foul, number 18. First person foul, second foul. Número 18, shot 13. Número 13, great shot, looking. So what is it? Número 13, great shot, looking. Número 13, great shot, Newton. Rory,哪, ys. Número 0, go in town, crucial. Número 10, great shot, Newton. Número 3, Número 3. Número 17, T-Shack. Número 18. Número 18. Número 16. Número 14. Número 14. Número 18. Número 18. Número 18. Número 18. Número 18. Ayun, napaginaya ang musyong nakatabi ni. Diyan! Kailangan na nalaya. Sinig ka mo. Número 18. Bata pala ako. Número 18. Ba? Número 12. Mikay? Vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o 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